Vista do alto, a costa se apresenta como a linha recortada, cheia de saliências e reentrâncias, que se repetem e quanto mais de perto olhamos, mais ela continua se dividindo em pedaços cada vez menores. Este é o exemplo de fractal. Vivemos cercados por fractais, e certamente você já deve ter visto vários deles por aí no seu dia a dia, só não sabia o que era. A geometria fractal é a área que estuda estruturas geométricas não clássicas de grande complexidade de beleza, ligadas às formas da natureza, ao desenvolvimento da vida. E ao próprio entendimento do universo. Outro exemplo clássico de fractal na natureza é o brócolis. Observando um brócolis, podemos notar que seus talos são formados por outros pequenos talos, que também são formados por talos menores ainda, e ambos são semelhantes entre si e ao todo. Na natureza essas partes são similares, já na matemática é possível criar algo mais exato. Esta é a curva de Koch, uma curva geométrica de comprimento infinito e um dos primeiros fractais a serem descritos. Sua construção se dá a partir de um segmento de reta, que em seguida é dividido em três segmentos iguais. Então, substituímos o segmento do meio por dois lados de um triângulo equilátero, e assim recursivamente com cada um dos segmentos de reta resultantes. Fractais são padrões geométricos com formas auto-similares em escalas diferentes, em que cada pequena parte da estrutura se assemelha com o todo, e sua complexidade está no fato de que seu processo de geração estrutural é recursivo. O termo foi definido pelo matemático Benoit Mandebrot e foi aplicado na ciência, na tecnologia e na arte gerada por computador para recriar paisagens em filmes e jogos, por exemplo. E pode ser utilizado para descrever diversos fenômenos na natureza, onde a geometria tradicional não seria o suficiente. Certa vez, Benoit Mandebrot disse Com esta afirmação, Mandebrot quis dizer que tais fenômenos não podem ser descritos utilizando formas geométricas simples, pois são formas que abstraem o mundo. E o mundo não é puro, macio, nem liso, mas áspero, irregular e descontínuo. E este é um dos motivos para o surgimento da geometria fractal, que veio para explicar aquilo que a geometria básica não conseguiria explicar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti